Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao 7MZ Records Multiverso do canal 7 Minutos. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer. A gente já tá pertinho de 50 mil inscritos, velho. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu sou muito grato a cada um de vocês, de verdade. Vocês realizaram o meu sonho, e é isso, mano. Cada um de vocês mora no meu coração. Tamo junto. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante, porque a cada vídeo novo que eu posto, você recebe a notificação. Me ajuda muito no engajamento do canal, e ajuda você pra não perder nenhum vídeo também. Então, façam isso que eu vou ficar muito feliz. Me siga no Instagram, rede social, que eu mais sou ativo. Me segue também na Roxinha, na React, tudo junto você me acha. Entra no nosso servidor do Discord, vocês vão adorar. Foi super simpático e receptivo, gente boa. E é isso, mano. O link original reagido vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá. E dito isso, vamos pro rap. Então, vamos que vamos, rapaz. Já tô com o meu fone, direto pro canal 7 Minutos. Multiverso, Pablo Matheus, Pedro Alves, Lucas ART e Gabriel Rodrigues. Ou seja, todo mundo, produção F8 Entertainment. Em 3, 2, 1, play. A tropa toda do 7 Minutos é nessa música, hein, mano? Você tem que conferir. O link tá na descrição. Vocês me falaram que foi uma das melhores do... É um molhetom de cada um, né, velho? Eu sei que o azul é do Gabriel. O laranja deve ser o do Lucas. O verde do Pablo, talvez. E o amarelo do Pedro. Aluguei uma van. Amarela é igual hambúrguer. A gente se vê na estrada. O 7 é meu time. Eu não troco isso por nada. É o Pablo e o amarelo. Você sabe qual o valor de uma amizade. O dinheiro não pode comprar quem é de verdade. Então viva a nossa liberdade. Não espere que eu vou voltar tarde. Mano, você tá muito diferente. Acaba-se no próximo minuto. Teria valido a pena tudo. Porque eu amei. Cada segundo. Por mundos paralelos. Através do multiverso. Nós viajamos no tempo. Só pra viver mais um momento. Por mundos paralelos. Através do multiverso. De rolê enquanto eles dormem. Porque ainda somos tão jovens. O mundo é um grande quebra-cabeça. Cada pessoa é uma peça tentando se encaixar. Papo reto. Beleza a pergunta. Qual será meu lugar? Travessei portais pra outras dimensões. Saí da zona de conforto e algo mágico aconteceu. Eu arranjei irmãos. Tão loucos quanto eu. Tem que dar valor à vida pois dinheiro é só papel. Todos nós vamos brilhar. Tem bastante espaço no céu. Voando igual galáxia. Somos anjos sem asas. O céu não é o limite. Vou ao infinito além. Rindo igual Citecom. Teoria do Big Bang. Dane-se quem criticou. Mano 6 é quem. Cortando igual o Itigol. Tudo que não me faz bem. Nossa. Por mundos paralelos. Através do multiverso. Nós viajamos no tempo. Só pra viver mais um momento. Por mundos paralelos. Através do multiverso. De rolê enquanto eles dormem. Porque ainda somos tão jovens. Isso ficou muito bom. Isso ficou muito bom. Não, eu quero ouvir de novo isso aqui, mano. Tudo que não... Multiverso. Nós viajamos no tempo. Só pra viver mais um momento. Por mundos paralelos. Através do multiverso. De rolê enquanto eles dormem. Porque ainda somos tão jovens. Nossa. Nossa, velho. Amassou, mano. Que lindo, velho. Que bonita essa música, velho. Que beat gostosinho também, velho. Nossa, mano. Maravilhoso, velho. Maravilhoso, mano. Adorei muito. Mano, papo reto. Gostei demais dessa música, mano. Eu acho que foi o 7MZ Records que eu mais gostei desse drop, velho. É, porra, teve dois, tá ligado? Mas, tipo, foi o 7MZ Records que eu mais gostei. Faz um bom tempo aí, na real, mano. Porra, que vibe muito da hora, velho. E dá pra ver, tipo, ali, ó. Cada moletom representava um deles, tá ligado? Muito da hora, velho. Tipo, deu pra ver, tipo, eles cantando nessa música. Que eles são muito parceiro, tá ligado? Isso é muito da hora, velho. Muito bom. E o Lucas amassou nesse refrão, cara. Eu gostei demais dessa música. E, mano, posso falar pra vocês? Tipo, pra mim, eu não sei que estilo musical que é esse aí, velho. O rap eu sei que não é, porque não pareceu, tá ligado? Mas esse beatzinho muito gostoso, mano. Passando uma vibe alegre, feliz, tá ligado? Eu não sei, mano. Esse beat parecia até de desenho animado, cara. Eu gostei muito, velho. De verdade, mano. E o jeito que o Lucas cantou nessa música, principalmente nesse refrão, cara. Eu paguei pau porque ficou bom demais, mano. Nossa. Nossa, mano. Dei uma escutada de novo nessa música, mano. E que beat, meus amigos. Que beat, velho. Beat alegre, mano. Deixa você feliz, tá ligado? Nossa, mano. Eu gostei demais dessa música. De verdade, mano. É playlist na certa, cara. Cara, dá vontade de, tipo, pôr essa música de despertador, tá ligado? Pra você já acordar felizão, assim, rindo. Querendo brincar, tá ligado? Mano, muito bom, velho. Meu Deus do céu, cara. Esse som ficou maravilhoso. Mas, enfim, rapazes. Tamo junto. Esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal. Quatro vídeos por dia. Então, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Segue também no Instagram. Rede social, que é o mais ativo. Pode conversar comigo por lá. Pedir react. O que vocês quiserem. Sempre tento responder todos. E é isso, mano. Me segue também na roxinha. Na react. Tudo junto. Me segue também. Me segue não. Entra no nosso servidor do Discord. Vocês vão adorar. O povo é super simpático, receptivo. Gente boa. E é isso, mano. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Mano, tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo. E falou.